E a boa notícia é que é uma brasileira que ganhou a faixa de Miss Alemanha 2022. Olha que coisa legal, uma brasileira, olha. E você precisa ver, olha, Dorinho, ela é Domitila Barros. Olha como ela é linda, de 37 anos. Foi escolhida entre 12 mil candidatas. E ela tem cabelos crespos, rostinho cheio de sardas. Que linda! Não pensava que pudesse fazer tanto sucesso no país europeu, mas ela quebrou barreiras. Ela vive em Berlim há 10 anos. A brasileira se mudou para a capital alemã depois de ganhar uma bolsa da Unesco para cursar o mestrado em Ciências Sociais e Políticas. Foi um reconhecimento aos trabalhos sociais dela. Domitila sempre foi engajada com a comunidade em que cresceu e é uma grande defensora de ações sustentáveis para o meio ambiente e melhores condições de trabalho para as mulheres. Ela é a primeira imigrante e mulher negra coroada Miss Alemanha. E quem vai contar agora todos os detalhes dessa história, que parece história de fada, né? É o Fabrício Batalhinho. Quer ver? Rodou. A Domitila nasceu em um bairro pobre de Recife, chamado Linha do Tiro, e praticamente cresceu dentro de um projeto social, o CAM, Centro de Atendimento a Meninos e Meninas, uma ONG fundada há 38 anos pelos pais dela. Ali, ainda adolescente, foi voluntária contando histórias para as crianças. É uma comunidade muito carente. Por isso que meus pais, no decorrer desses 40 anos, atenderam mais de 5 mil crianças nesse projeto. O envolvimento dela com o projeto chamou a atenção da Unesco e no ano 2000 ela ganhou o prêmio Sonhadores do Milênio, junto com outros jovens. Eles estavam procurando 2 mil jovens no ano de 2000, no mundo todo, que estivessem fazendo alguma coisa para mudar a sua realidade, mas também a realidade da comunidade. Depois disso, ela resolveu estudar serviço social. E não parou aí. No ano de 2006, eu recebi uma bolsa de estudos e fui morar na Alemanha. Aí fiz o meu mestrado em Ciências Sociais e Políticas. E paralelamente ao mestrado, eu participei de uma novela na Alemanha. Fiz essa novela por dois anos, comecei a ter uma audiência interessada por esses temas, tanto no alo político-social, quanto pelo lado artístico. Você é uma pessoa conhecida na Alemanha, então? Um pouco. E mesmo de longe, a ONG no Recife não foi esquecida. Há seis anos, a Domitila lançou uma marca de biojóias feitas à base de capim dourado e chamou mulheres da comunidade da linha do tiro para trabalhar. Parte do dinheiro arrecadado ajuda a manter as atividades da ONG. Agora, essa recifense de 37 anos chega com mais uma conquista impressionante. Miss Germany is Domitila! Essa aí é a faixa do concurso. Que linda faixa, hein? A faixa do Miss Alemanha 2022. Quem diria, hein? Posso ver? A Miss Alemanha é brasileira, gente! Olha só! Esse concurso do qual você participou não tem nada a ver com o que a gente está acostumado a ver no concurso de Miss, né? O concurso Miss Alemanha mudou totalmente. Há três anos atrás, eles decidiram que não querem mais procurar a mulher mais bonita da nação. Eles estavam procurando uma mulher com poder de empoderamento e avaliando por três aspectos. Responsabilidade social, diversidade e empoderamento feminino. Beleza não tem peso nenhum? Não, não tem peso nenhum. Não teve desfile, não teve desfile de biquíni e não tem limite de idades. Quais são as obrigações agora do seu reinado? Eu, nos últimos dois meses, eu tive a oportunidade de falar para a imprensa mundial toda a minha história e a gente está tendo a oportunidade, por exemplo, o projeto CAM, de apresentar para organizações que eu, enquanto Domitila Barros, não teria condições de fazer. Nós temos tempo, a oportunidade de encontrar as maiores empresas alemãs globalmente para poder estar incentivando essa ponte Brasil-Europa. Eles estão fazendo comigo esse ano uma turnê global, porque eu trabalhei 22 anos para ter a oportunidade de levar essa história e a nossa realidade para o mundo. Eu tenho 37 anos, eu sou migrante, eu sou negra, então para mim é muito gratificante com a minha missão poder sentar aqui hoje com você, Fabrício, e falar, sou a primeira migrante, sou a primeira negra a ter me tornado Missa Alemanha, um concurso que existe há mais de 100 anos, porque eu venho de linha do tiro e prego e acredito que a favela pode vencer, sim. E eu acredito que isso vai mudar não só a minha vida, mas a vida de muita gente. Não é um orgulho, Lourinho? Pô, orgulho nisso, Tamari!